AME 0715 Amassadeira com extrusora Para amassar massas de pães, pizzas, cucas, panquecas e similares Constitui-se de base em chapa de aço 1020 com pintura epóxi Rolamentos blindados Transmissão por polias e engrenagens de ferro fundido nodular Com dentes helicoidais Que proporcionam menor ruído e maior resistência Dispositivo de segurança na tampa da Cuba Cuba em aço inox 304 Basa amassadeiras em ferro fundido fixas em mancais rolamentados Acoplada com extrusora de massas para espaguete fino, médio e grosso Macarrão, canholine, tagliarine, tagliadele, tortéi e quatro tipos de biscoitos Moedor de carne e cilindro opcionais Funcionamento independente da amassadeira com a extrusora Música Legenda por Sônia Ruberti